Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Foi lido hoje no plenário do Senado o relatório sobre o projeto de lei complementar que estabelece um teto de 17% para o ICMS cobrado sobre os combustíveis. O objetivo é conter o aumento dos preços. O texto deve ser votado na próxima segunda-feira. Até lá, os senadores poderão apresentar emendas. Nós estamos vivendo um momento extraordinário. É um momento que a economia do mundo inteiro está pressionada pela alta da inflação e produzida pela crise da Covid. A inflação nos Estados Unidos deverá alcançar 10 pontos percentuais. O Japão, que vivia só de estagflação, vai ter uma inflação superior a 6%. A Alemanha, com inflação acima de 8%. O Brasil está com uma inflação projetada abaixo de 10%. Já existem algumas sinalizações de que, se esse projeto cumprir os objetivos que se espera dele, que esse projeto tem a capacidade de poder reduzir o IPCA em dois pontos percentuais até o final do ano. Se isso ocorrer, se o projeto for efetivo, o Brasil poderá ter uma inflação menor do que a inflação americana, depois de muito tempo ao longo da sua história. Então, utilizar a redução da tributação não é uma invenção brasileira. Essa redução da tributação sobre energia e sobre combustível vem sendo adotada em muitos outros países do mundo. Por isso que eu estou muito confiante. É evidente que as dúvidas, elas existem. Se esses benefícios vão chegar à ponta, nós não estamos aqui tabelando o preço. É evidente que as repercussões da guerra da Ucrânia, elas persistem. A Rússia é responsável por 25% do diesel ofertado no mercado mundial. É evidente que o prolongamento da guerra está pressionando os preços de petróleo, está pressionando os preços de energia. E é evidente que, a qualquer momento, a Petrobras poderá promover ajustes nos combustíveis. Mas melhor com a alíquota mais baixa, melhor com a tributação mais leve, para que a gente possa aliviar o peso na renda da família brasileira, que está com a sua renda média já muito apertada em função da própria inflação. Portanto, eu estou muito cioso, consciente de que essa é uma medida legítima, é justa, é uma tentativa que está sendo feita procurando copiar as iniciativas de outros países. E eu acho que tem uma chance de dar certo. E essa é uma contribuição que a gente tem que oferecer à sociedade brasileira nesse momento de emergência, nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo. Alguns pontos desse projeto de lei complementar sobre o ICMS dos combustíveis foram anunciados ontem pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho. A quarta-feira foi de reuniões e críticas dos governadores da proposta do governo federal para combater o aumento nos combustíveis. A ideia do governo é reduzir as alíquotas do ICMS de gasolina e etanol, fixando um teto de 17% para os estados. O projeto foi aprovado pela Câmara e deve ser votado no Senado na próxima segunda-feira, dia 13. A proposta que surgiu dos governadores é reforçar as medidas de compensação para que os estados tenham condição de absorver essa feira da arrecadação e consiga, na ponta da linha, ter algum resultado. Vai se provocar uma grande crise fiscal nos municípios e nos estados e o benefício não chegará à ponta. Entre aquilo que se quer e aquilo que é possível fazer e que vá produzir resultado, existe uma diferença muito grande. Nós temos absoluta convicção, e eu particularmente tenho, que o caminho que está se propondo não vai alcançar o objetivo. À tarde, o relator do PLP 18 no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, apresentou pontos do seu parecer. Ele manteve a estrutura do texto aprovado na Câmara. Combustíveis, transporte coletivo, energia elétrica e comunicações são considerados bens essenciais. Com isso, as alíquotas do ICMS ficam limitadas ao teto. A base de cálculo do diesel continua à média dos últimos 60 meses. Estados e municípios terão compensação pelas perdas até dezembro de 2022. Os gestores públicos terão garantias para aplicação da lei. Bezerra apresentou inovações feitas no texto em forma de emenda. Permissão de ajustes nas regras de fixação de alíquotas para manter a autonomia dos Estados, desde que respeitada a essencialidade dos bens e serviços. Ampliação da segurança jurídica para gestores públicos na aplicação da lei, para que eles não incorram em crime de improbidade. Redução a zero dos impostos federais sobre álcool anidro e gasolina. Aperfeiçoamento de mecanismos de compensação, que serão sobre o serviço da dívida e não sobre o estoque. Para Estados que não têm dívidas, a compensação será feita em 2023 com recursos da compensação financeira pela exploração mineral. Será permitida a compensação por meio de ajustes com empréstimos já feitos com outros credores, com aval da União. Mantivemos o que a Câmara aprovou e colocamos primeiro resolver a questão dos Estados que não devem. Foi quem fez o melhor dever de casa. Foram esses Estados. Como é que eles podem ser penalizados no momento em que as receitas serão reduzidas? Não faz nenhum sentido. Por isso que nós inovamos da forma que nós aqui apresentamos. A grande mudança, que essa foi uma mudança realmente importante, a Câmara prevê a compensação não sobre o fluxo da dívida, mas sobre o estoque da dívida. Do ponto de vista do fluxo de caixa dos Estados, isso faz uma enorme diferença. O parlamentar também apresentou duas propostas de emenda à Constituição. A chamada PEC dos combustíveis, que será relatada por ele mesmo, abre espaço para a compensação dos Estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. Qual é o valor do auxílio financeiro da União para os Estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e a alíquota do GLP e a redução da alíquota do etanol? Então, na realidade, o valor é 29,6 bilhões de reais. Esse é o valor que vai estar na PEC dos combustíveis. Agora, como falei, ela é autorizativa, ela não é impositiva. Os Estados que não quiserem zerar ou que não quiserem aderir à proposta do governo, não estão obrigados a isso. A outra proposta é a PEC dos biocombustíveis, de autoria do senador Fernando Bezerra, que tem o objetivo de manter a competitividade do etanol ante os combustíveis fósseis. Estamos tomando essas decisões, acreditando que nós vamos aliviar o preço dos combustíveis. Agora, é preciso ter medidas que, de fato, garantam de que esses benefícios chegarão na ponta ao consumidor. E é evidente que vai ter muitas ações aí, eu creio, não só do governo federal, através da ANP, do Ministério da Justiça, do Conselho de Defesa do Consumidor, como também a cooperação com os estados para exercer esse processo de fiscalização com o PROCON e etc. Outra proposição que visa conter preços de combustíveis foi aprovada ontem pelo Senado e seguiu para a promulgação. É o projeto derivado da medida provisória que permite a venda direta de etanol a postos de combustíveis. Os senadores aprovaram o texto que permite que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam o produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS-PASEP da Confins sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. As medidas supracaminham no sentido de viabilização da venda direta do etanol hidratado combustível. Essa medida, assim, procura aumentar a eficiência econômica ao permitir que operações de comercialização não tenham que, obrigatoriamente, passar por uma distribuidora nas relações entre produtores e importadores, por um lado, e revendedores e exportadores, por outro. O projeto também define que as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado, combustível, e se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre a receita e volume do produto. Isso vai valer para aquelas que não tenham optado por um regime de tributação PIS-PASEP com fins, com base no volume produzido. Abrem-se oportunidades para a reorganização das cadeias produtivas, com possibilidade de redução do preço do etanol para o consumidor final, O que pode ter grande impacto, sobretudo se considerarmos a escalada de preços de combustíveis no Brasil. Com viagens de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Arthur Lira ao exterior, o presidente do Senado assumiu interinamente a presidência da República. A passagem de cargo ocorreu nesta quarta-feira à noite, na base aérea de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu a presidência da República nesta quarta-feira à noite e fica até sábado no cargo. Jair Bolsonaro viajou para a Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. O presidente do Senado é o terceiro na linha de sucessão, mas o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também viajaram para fora do Brasil. O senador veneziano Vital do Rego responde pela presidência do Senado nesse período. Recursos do adicional ao frete da Marinha Mercante devem ser aplicados no Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio. É o que prevê um projeto aprovado hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, a FRMM, é de uso da União e deve ser aplicado no desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. O projeto aprovado determina que o produto da arrecadação da cobrança do AFRMM sobre a importação de todo e qualquer fertilizante seja destinado integralmente ao Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio. Entendemos que a proposição é oportuna para aprimorar o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio por meio da garantia de que o produto da arrecadação da cobrança do AFRMM sobre a importação de todo e qualquer fertilizante, inclusive produtos intermediários e matérias-primas seja destinado integralmente ao referido programa. Já o projeto que muda o sistema e procedimentos da defesa agropecuária no Brasil, objeto de audiência pública na quarta-feira, teve o relatório lido hoje pelo senador Luiz Carlos Reis. Com a aprovação do PL-1000 de 2021, se promoverá uma substituição de ação ativa estatal por um novo modelo de defesa agropecuária baseado em programas de autocontrole executado pelos próprios agentes autorregulados, produtores agropecuários e indústria. Nesse cenário, em vez do Estado atuar com fiscalização ativa, muitas vezes por amostragem passaria a atuar com gestão de informações e manteria o poder de atuação nos casos de cometimento da infração. Senadores ainda discutiram a matéria, mas acabaram pedindo vistas coletivas. Com isso, o projeto deverá ser votado na próxima reunião deliberativa. São 51 artigos que versam sobre a gestão da inspeção e fiscalização dos produtos agropecuários. Isso tem repercussão na fiscalização e controle, o poder de fiscalização e controle do Estado. Isso tem repercussão em relação aos alimentos que chegam para nós e para outros destinos também, já que nós somos exportadores. Portanto, o acesso aos mercados é afetado por isso, tem que ser devidamente explicado, a saúde pública, o meio ambiente em relação à alteração de penalidades e multas. O ensino domiciliar, ou homeschooling, será debatido numa série de seis audiências públicas na Comissão de Educação. Os senadores da comissão aprovaram o requerimento para que especialistas contra e a favor da proposta tenham a oportunidade de expor seus argumentos. Aprovado na Câmara dos Deputados em regime de urgência, O projeto de lei que permite a alternativa de ensino fora do ambiente escolar será debatido em detalhes na Comissão de Educação do Senado. Um requerimento para a realização de seis audiências públicas com educadores, pais e estudantes que já vivenciaram a experiência foi aprovado por unanimidade dos parlamentares. As audiências públicas serão realizadas em datas oportunas conforme os eixos temáticos apresentados. A autoria do relator senador Flávio Arnes passa ao senador Flávio Arnes para fazer a defesa do seu requerimento. A gente tem que ter o equilíbrio entre aquilo que a gente deseja, a participação das pessoas, e ao mesmo tempo não termos o assodamento, eventualmente, e não levar aos resultados que as famílias e as crianças, os adolescentes estão desejando. A audiência pública é importante, porque de repente a gente recebe tantas informações boas e vamos ouvir todos os lados, como o Flávio Arnes falou, conversou com o governo, com o ministério, traz todo mundo para a gente ouvir. Na mesma sessão deliberativa, foi aprovado o relatório do senador Romário favorável ao projeto que aumenta os limites de deduções do imposto de renda, beneficiando entidades esportivas em comunidades de vulnerabilidade social. Peço a ajuda dos nossos novos companheiros, seu presidente. O relatório foi aprovado e passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da Comissão de Educação. A matéria vai a arcaio. A Comissão de Juristas, que ajuda os senadores na elaboração de um marco legal para a inteligência artificial no Brasil, está fazendo, até esta sexta-feira, um seminário internacional para buscar exemplos de experiências bem-sucedidas em outros países. A preservação da democracia e dos direitos fundamentais do ser humano diante de um mundo em transformação pela inteligência artificial foram debatidos pelos especialistas estrangeiros. A primeira coisa que eu gostaria de considerar sobre como a inteligência artificial pode impactar a sociedade, a democracia, devemos pensar em como o sistema de inteligência artificial, quais os propósitos e quem serão os beneficiários dessas tecnologias. Nós temos que ter um sistema de gestão de risco para garantir que não haja nenhum direito fundamental infringido de modo que outros usem seu sistema que seja usado conforme ele tenha sido pretendido ser usado. Para este cientista, a lei deve preservar a dignidade e a vida dos seres humanos. O direito mais fundamental é o direito à vida. Eu acho que seria de valia ressaltar a questão de que o algoritmo nunca deve ficar atento para matar seres humanos. Os depoimentos sobre as experiências internacionais vão contribuir para a elaboração do anteprojeto de regulamentação da inteligência artificial que a comissão de juristas deve apresentar em agosto. Na tarde de ontem, os senadores aprovaram a nova lei geral do esporte. O projeto consolida em uma única legislação as leis existentes e promove alterações na regulação vigente. A proposta de 2017 é constituída de 270 artigos com regulamentações referentes às práticas esportivas no Brasil. Entre elas, a tipificação do crime de corrupção privada no esporte e o combate ao racismo e à xenofobia nos estádios. Entre as determinações do projeto estão a criação do Sistema Nacional do Esporte, que fica responsável por gerir e promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todo o país. E o Fundo Nacional do Esporte, que deve cofinanciar as atividades junto a estados, DF e municípios. O projeto representa, sem sobra de dúvidas, um grande avanço para o esporte nacional, consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos no marco legal. O projeto trata de vários temas. Da organização do Sistema Nacional do Esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros. O texto cria uma espécie de lei da ficha limpa para as entidades esportivas, impedindo pessoas afastadas por gestão temerária ou fraude lenta, de dirigir clubes e federações. O projeto também regula os direitos trabalhistas dos atletas, a equidade de premiações entre homens e mulheres e os direitos de transmissão de imagens dos eventos esportivos. A lei geral, ela mantém a ideia do esporte sendo uma atividade predominantemente física. Além disso, o texto reforça o papel do esporte como meio de inclusão social, inclusive acrescenta referência às pessoas em vulnerabilidade social como destinatárias do fomento do setor estatal no setor. Nesse contexto, trata de questão da acessibilidade e da participação, dentre eles, dos atletas indígenas e dos futos que estamos colocando agora nesse rol. A proposição consolida o Sistema Nacional do Esporte, sua composição, as contribuições de cada um dos seus integrantes de forma descentralizada, democrática e participativa. A Comissão Mista de Orçamento fez uma audiência ontem com integrantes da equipe econômica do governo e recebeu o relatório preliminar das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O senador Marcos Duval entregou nesta quarta-feira o relatório preliminar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 que vai receber emendas de senadores e deputados e servir como base do relatório final. A lei de diretrizes orçamentárias estabelece os parâmetros para a elaboração da lei orçamentária anual. Se puder dar publicidade ao relatório preliminar, tem as datas dos inícios das emendas para que a gente possa trabalhar com afinco e com dedicação para que a gente não perca tempo. O documento foi entregue durante reunião da Comissão Mista de Orçamento, quando parlamentares debateram com o secretário especial do Tesouro e Orçamento o documento inicial entregue pelo governo no dia 14 de abril. O Poder Executivo planeja alguma ação legislativa para reduzir os gastos obrigatórios? Se for necessário, o Ministério deve adotar quais alternativas ou mecanismos para inibir a paralisação dos serviços estatais realizados como despesas correntes? Eu vou falar de algumas despesas que são as nossas maiores despesas. Eu sei que são despesas sensíveis politicamente, mas é a despesa previdenciária, a despesa de salário mínimo, a despesa, o repasse para fundos constitucionais. Então, você tem um conjunto de despesas que eles sempre crescem. Não que eles vão deixar de crescer, mas acho que é importante o Parlamento ter essa decisão. Não, eu vou realmente, eu vou conceder. Eu vou conceder toda a inflação. Eu vou conceder 90% da inflação. Por quê? Porque eu vou pegar essa diferença e vou fazer mais investimento, eu vou botar na saúde, eu vou... Quer dizer, o fato de não ser um obrigatório não quer dizer que não vai acontecer. O problema é que hoje ele acontece de forma automática. Além de responder a senadores e deputados, o Fisco Nago fez uma exposição sobre os desafios do orçamento público no Brasil. O enrijecimento do orçamento público, você tem despesas obrigatórias muito elevadas, em torno de quase 93% daquilo que nós dispomos para fazer, e nossas despesas discricionárias vêm sendo, de certa forma, diminuídas ou mitigadas. Como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, foi lançado nesta quarta-feira o Arquivo Digital do Senado Federal, com documentos históricos. O acesso já pode ser feito por qualquer cidadão. O Arquivo Digital do Senado Federal é uma plataforma na internet que disponibiliza à sociedade documentos legislativos do período imperial brasileiro pós-independência sob a guarda do Senado, como falas do trono, livros do primeiro secretário, registros, emendas, diários e protocolos. O Senado possui um riquíssimo acervo que data da fundação do Poder Legislativo Brasileiro, já como país independente, em 1826. Dentre os documentos disponibilizados estão a ata de abertura da primeira sessão legislativa do Senado em 1826, autógrafos de projetos de lei, resoluções e decretos da primeira legislatura, termos de juramentos de regentes e do imperador Dom Pedro II, autógrafos da princesa Isabel, incluindo a Lei do Ventre Livre de 1871, e a lei mais relevante da história do Brasil, a Lei Áurea, de 1888. Primeiro, cerca de 200 documentos da época do Império estarão disponíveis para pesquisa, mas a expectativa é de que, ao longo do tempo, outros registros digitalizados de todo o processo legislativo sejam incluídos na plataforma. O lançamento do arquivo digital do Senado Federal representa um importante marco na preservação e na divulgação de documentos históricos que fazem parte do patrimônio nacional e que cabe a esta Casa Legislativa manter e valorizar. A digitalização desse acervo tem como objetivo democratizar o acesso desses documentos e, assim, ampliar a transparência. Você pode acessar o arquivo digital pelo endereço senado.leg.br barra ADSF. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto